Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui, dá uma olhada, essa é uma Glock 34, pessoal, geração 5, mossa, e muita gente não dá muita moral pra ela, ela tem um design assim, se você for olhar, não é dos mais elegantes, não é dos mais atrativos, mas essa é uma das Glocks mais precisas e mais estáveis, na verdade, na minha opinião, essa é a mais estável de todas, parece estar tirando com 380, mas vamos pro teste pra você ver como que elas comportam. Lembrando do YouTube que estou em um local seguro, um ambiente controlado, aqui é o clube IWS em Goiânia, Goiás. Esses disparos aqui é do último vídeo da Glock, a Glock 21 em 45, vou fazer aqui agora. A distância é a mesma de 7 metros, viu pessoal? 10 disparos na versão original. Bora lá, pista quente! Cometi um erro no final, mas depois vou explicar. É, sem dúvidas pessoal, parece que eu estou tirando de 380, todo esse peso na ponta aqui, ela está fria, viu? Todo esse peso na ponta aqui faz uma diferença na prática, vocês não têm noção. E olha aqui a diferença, essa aqui com a 45, como ela é mais larga, eu expliquei no último vídeo, a empunhadura minha ficou estranha, depois que eu ajeitei ela agrupou aqui. Essa não, eu já estou mais acostumado com essas 9 milímetros, que é mais fininha, então já de cara foi bom. Eu só estraiei um pouco, esse tiro aqui foi muito erro meu, só que a maioria está excelente aqui, foi fechado. E como que ela vem, né pessoal? Padrão Glock, uma moletinha, uma escovinha de limpeza, manual de instruções, aqui na parte de cima, manualzinho. Aqui deixa eu tirar a arma para mostrar o que tem, né? Três carregadores de polímero, é um revestimento de polímero, tem a parte interna aqui de metal, mas é carregador de polímero. Já vou entrar em detalhes aqui sobre eles, vem o municiador da Glock, bem bacana. Vem também os backstraps, quatro opções aí para você moldar a empunhadura do jeito que você achar melhor. E na versão MOS, pessoal, vem as basezinhas, né? De acordo com o tipo de mira ali que você for usar. Vocês viram o quanto ela é estável, tirando de munição original, 9mm ali. Parecia que eu estava tirando de 380, ela quase não pula, mas por quê? Tem um cano aqui enorme, de 5,31 polegadas. O peso está tudo concentrado aqui na ponta, é uma arma assim, que dá uma estabilidade legal, isso ajuda, vai dar mais aceleração. Essas aqui são as miras originais de Tritium, padrão Glock Brasil, né? Essa aqui é do Brasil. E a distância dessas miras faz com que fica mais fácil, né? Ela fica menorzinha na hora que você faz a visada. Por câmera não vai dar para focar bem, né? Mas quando você pega em mãos, você nota que uma que tem um cano mais curto, a massa fica maior zona, e quando o cano é maior, ela fica menorzinha. E eu acho que é bem mais fácil isso aqui para a competição, atirar de uma distância maior. Para a defesa residencial, meus amigos, isso aqui é muito bom. Tem gente que fala, ah, não dá para portar. Dá sim, dependendo da posição, esse cano grandão, né? Vai atrapalhar, lógico. Você coloca ali no meio da cintura, ali, a posição do meio dia, na linha do umbigo, não vai ter muita dificuldade. Nas 3 horas também, né? Colocando ela ali de lado, não vai ter muita dificuldade também, por causa desse cano não vai te atrapalhar tanto assim, não. Então, ela é basicamente a altura que, mesmo da G17, inclusive, são 17 de capacidade nos carregadores aí originais, né? Capacidade muito boa, né? Pelo tamanho da arma em si, em 9mm. E a mágica dessa arma aqui, pessoal, é no stand, é em competição, é dentro de casa, para porte, a própria Glock tem coisa muito melhor aí, mais fácil, né? Inclusive, eles têm as linhas slim, que é mais fininha, tem com cano menor, com altura menor, com empunhadura um pouco menor, dependendo da mão, né? A vantagem dela é que ela é toda ambidestra, então, aqui o retém do carregador, pessoal, é invertido, então, você pode, é possível inverter, né? Você pode tirar essa técnica e colocar desse lado aqui, você vai conseguir tirar o carregador por esse lado, né? Aqui ela ainda ficou com um recorte do início da geração 5, tinha um tempo que eles até tiraram isso daqui, para que serve isso, pessoal? Seguinte, uma pane, algum tipo de pane de dupla alimentação, você pressiona esse carregador, não sai, você usa isso aqui como uma alavanca para extrair o carregador. Aproveitando aqui, pessoal, falando do carregador, é controverso, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu gosto dos carregadores da Glock, eu só acho que eu prefiro os de metal. Ah, mas ela é uma capa de polímero por fora, por dentro, é metal. Sim, eu sei disso, mas não deixa de ser polímero por fora. As vantagens é que ele é muito leve e ele é mais em conta, né? Do que carregadores todo em metal. Não é nem um pouquinho funilado, mas, sinceramente, essa geração 5, ela já vem com funil aqui, que facilita muito, né, a sua vida. Então, eu nunca tive dificuldade, nem na geração 4, quando não tinha funil, eu nunca tive dificuldade em inserir o carregador. Eu acho a empunhadura boa, apesar dela ser não das mais ergonômicas em todas as mãos, eu gosto da ergonomia que ela entrega. Ela é um pouco mais fina que algumas concorrentes, inclusive, aqui nessa parte. Algumas pessoas se adaptam, outras não muito. Aqui na parte do Beaver também é um pouquinho mais discreto que muitas concorrentes dela, né? Mas é questão de gosto, eu nunca tive dificuldade com esse Beaver aqui. E se você quiser, os próprios backstrapes dela, né, que já vem na maleta, podem mudar isso daí. Aqui o guarda-mato, pessoal, pequeno, mas tem um espaço bom, né? Ele é um guarda-mato mais baixinho, em comparação com várias outras aí. A texturização dele embaixo, não tem nada, é liso. Aqui em cima tem um pouquinho de texturização. A pessoa que ela vai apoiar com o indicador aqui vai adorar isso. A empunhadura dela, essa texturização aqui, pessoal, que é boa. Inclusive, é bem melhor do que a geração 3. A geração 4 já adotou isso aqui. Ela perdeu os finger grooves, igual aqui na geração 4. Aqui tinha, né? Modelava o dedo. E pra muita gente se incomodava. Então acabaram tirando, que aí fica bom pra todo mundo, né? Mas pra quem gostava de antes, vai sentir saudades. É uma texturização muito boa aqui na parte da frente, pessoal. A mão só pode estar molhada, ou suada, que vai pegar bem aqui. Aqui na parte de trás, colocaram texturização apenas onde é importante. Aqui nem tanto, né? Aqui é onde você vai sofrer mais a ação do recuo. Então, aqui não tem muita diferença. Aqui dos lados, ficou um pouco liso em alguns pontos. Na maior das partes aqui, ficou bem... Uma texturização boa. Aqui ficou liso. Inclusive, tem muita gente que faz o stippling aqui, né? Pra ficar mais aderente ainda. Eu, sinceramente, eu gosto dessa aqui, mas tem algumas concorrentes que oferecem até melhor. Mas, enfim, é o padrão Glock que eu gosto. Aqui é liso, viu, pessoal? Não tem nenhuma aderência aqui. As pessoas que gostam de apoiar o polegar aqui, igual eu. Falta alguma coisa aqui. Algo que algumas marcas acertaram, né? Em colocar aderência, mas isso também é muito fácil de ser resolvido. O trilho dela, pessoal, bem grandão aqui, praticamente, quanto é lanterna. Inclusive, a Glock, ela é meio que uma base, né? Pra essa pessoal que faz as miras, que faz lanternas. Tudo faz em base da Glock, porque é uma arma muito popular. A geração 5, ela ganhou esses front serrations aqui, né? Essa texturização aqui é uma geração 4, por exemplo. Não tinha, era lisinho, né? Sinceramente, isso nunca me fez falta. Mas colocaram aqui, né? Nela, ficou um design um pouco diferente. Aqui na frente também ficou mais afunilado. Facilita, né, pessoal, pra você recoldrear. Ficou bem interessante. Antes era quadradão, né? Era bem quadradão, agora ficou afunilado. E aqui, pessoal, o sistema MOS, né? Da Glock, já vem pronto pra você colocar as miras optrônicas, como já mencionei aí no início do vídeo. Aqui, pessoal, algo interessante que eu gosto. Ela vem, tipo, essa bolha aqui no retém. Isso aqui facilita muito a vida, pessoal. Facilita demais. Algumas pessoas não gostam, porque isso aqui descasca com facilidade, sim. Realmente é o que eu tinha. Tinha isso daqui, descasca mesmo. E alguns reclamam de pegar em roupa. Eu nunca tive problema. Nunca tive problema nesse quesito. Algumas pessoas reclamam. Mas, enfim, gosto é gosto. Vamos lá, fazer a desmontagem dela. É muito simples. Tá fria. Disparou o gatilho. Puxou um pouquinho pra trás, desicionando as duas travas. Ah, minha unha aqui não pegou bem. Agora vai. Pela frente. Não pesa quase nada. Não serve nem como peso de papel. O tanto que é leve isso daqui. A Glock é fera, viu, pessoal. E a guia de mola tripla. E muita gente pensa que ela vem até o final, ó. É até estranho de olhar assim. Mas não. Não precisou. O cano. Aí, pessoal. Esse cano ficou pesadinho, viu. Mas também é o tamanzão dele. 5.31 polegadas. E dá uma olhada na espessura, pessoal. Lembrando que é martelamento a frio. É muito resistente. E na geração 5, ele parou de usar o raiamento poligonal. E agora tá usando o Marksman. É um tipo diferente, né. E a Glock afirma que aumentou em 50% a precisão com projetéis de chumbo, né. Eu acho mais preciso, realmente. Ainda mais nessa arma aqui. Eu acho ela muito precisa. É uma arma de competição mesmo. Eu acho que a pessoa, assim, pelo valor dela. Que ela é praticamente o mesmo das outras Glocks. Qualquer outra Glock, né. Eu acho que o custo-benefício dela pra competição é imbatível, viu. Pelo que ela entrega e os concorrentes dela na casa dos 11, 12, 13, né. Eu acho que essa aqui seria, de longe, a melhor opção custo-benefício pra competidores. E lembrando que aqui a minha opinião é que eu não recebo nada de nenhuma empresa pra falar isso. Mas é porque eu já testei um monte de concorrentes dela. Um monte mesmo. E eu acho que o que a Glock oferece, né, pelo valor que oferece, pra competição, eu acho que essa aqui é um dos melhores. Por conta desse cano, por conta de tudo que você pode fazer nela, né. Existem diversas opções que você pode montar ela. Então, ah, eu não gostei tanto do gatilho. Isso aqui é quase que um Lego. De tanta opção. Então, tá aí uma grande vantagem da Glock, né. Se caso você não gostar dela, você molda ela da forma como você gosta. O gatilho, pessoal. Lembrando. Fria. O gatilho original é muito voltado pra defesa. É muito voltado pra um público. Então, é natural que vocês vão notar ele com um curso maior, mais pesado, né. Em comparação com outras Strike Fire. Quem é dono de TS9, quando pega a Glock, né, estranha. Porque acha mais duro o curso maior e sim, realmente o gatilho da TS9 é mais leve, mais curtinho e muita gente adora. Eu simplesmente também adoro. Mas a proposta desse gatilho original é justamente isso. Ser mais duro até pra defesa. E muita gente gosta, outros não gostam. É questão de costume. Geração 5 ela ficou mais leve o gatilho em relação a outras. Mas, enfim, fazendo aqui o reset, pessoal. É o padrão Glock mesmo. Não é dos mais curtinhos, igual, por exemplo, um RX Delta, uma CZ-P10C. Mas não é ruim, não. E é muito pouquinho o que o original tem de parede aqui nesse gatilho. É quase que imperceptível. Pessoa que ela não estiver acostumada, ela quase não vai perceber. E isso melhora com o tempo, com o uso, lógico, né. É um gatilho que eu gosto. E vocês viram o resultado meu lá. Eu tive algumas estranhezas. Alguns tiros saíram. Ah, inclusive o alvo tá até aqui, ó. Olha aí, pessoal. A Glock 34. Eles viram que os meus erros foram verticais, né. Não teve nenhum erro horizontal. A maioria dos tiros pegou aqui, ó. Ou bem na obreia, ou um pouquinho mais abaixo. Alguns erros aqui mais pra cima. Isso é falta de costume. Enquanto na G25, o que eu estranhei foi a empunhadura. Eu tinha até mostrado no vídeo dela aí. Quem assistiu vai saber do que eu tô falando. Ela tem empunhadura maior e a posição do meu dedo ficou estranha. O primeiro tiro pegou aqui bem, né. E eu fui estranhando. Aí os tiros foram pegando aqui. Um tiro muito ruim aqui. Eu vi que minha empunhadura não tava certa. Refiz a empunhadura. E aí agrupou. Todos os outros tiros foram aqui. Então é costume, meus amigos. Não tem jeito. Gosto é gosto. Algumas vão preferir Sig Sauer. Outros vão preferir CZ. A Rx. Hoje a gente já tem bastante opção no Brasil, né. Então eu vejo que é uma arma, assim, que é uma escolha bem segura também, né. A procura dela é gigante. Então, por exemplo, você que pega uma pra você e acaba não gostando ou descobrindo que tem outra que você gosta mais, é dinheiro na mão. Então ela tem essa vantagem, né. Ela é praticamente hoje a que é uma das mais desejadas, se não for a mais desejada aqui no Brasil. Polícia Federal usa. Algumas forças policiais e militares aqui usam. Polícia Civil de alguns estados usam. E, meus amigos, eu acho que estão muito bem servidos, viu. Uma arma simples que cumpre o papel dela. No caso dessa aqui, o que ela tem de especial em relação às outras, porque Glock é que nem pistola da Embel. Você conheceu uma, você conheceu todas. Existem essas pequenas diferenças. E o diferencial dessa aqui, meus amigos, é o cano maior, é mais peso na ponta, é mais estabilidade, é mais precisão. Então, pra stand, pra competição, pra dentro de casa, ela tem todas essas vantagens. E pelo mesmo valor das outras. Essa aqui, ela custa uma G19. Então, tem essa vantagem aí. Meus amigos, aqui foi minha opinião. Se você discordar de alguma coisa, fica à vontade aí nos comentários. Lembrando que eu não sou dono da verdade aqui absoluta, mas é aqui a minha opinião aí. Tamo junto, meus amigos. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever aí no canal. Ajuda demais. A gente tá criando cada vez mais conteúdo armamentista. Muito obrigado e até a próxima.